As Nações Unidas elevaram a sua previsão para o crescimento económico global em 2021, à medida em que os governos intensificam os programas de vacinação contra a Covid-19 e mantêm as medidas de estímulo fiscal e imunitário em vigor após a perda de mais de um quarto de bilhão de empregos devido à pandemia. O PIB global deve crescer 4,7%. Isso é 0,6 pontos percentuais a mais do que a sua projeção para 2020. A pandemia da Covid-19 provocou um agravamento das desigualdades no território europeu. A conclusão é do Relatório Anual sobre o Racismo e Intolerância do Conselho da Europa, que identificou os quatro principais desafios. A limitação do impacto da Covid-19 nos grupos mais vulneráveis da população, a luta contra o racismo enraizado na vida pública e contra as manifestações anti-islâmicas e anti-semitas, e a defesa dos direitos da comunidade LGBTI. Espanha legaliza eutanásia e transforma-se no sexto país do mundo a proceder com a legalização depois de mais de um ano de atrasos devido à pandemia da Covid-19. Espanha é o quarto país europeu a descriminalizar eutanásia depois dos Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá e Colômbia. A lei permite que qualquer pessoa com uma doença grave e incurável ou uma condição crónica e incapacitante possa solicitar a morte assistida para evitar níveis intoleráveis de sofrimento físico e psicológico. Mas há regras. É necessário que a pessoa confirme a vontade de morrer em pelo menos quatro ocasiões e que esteja consciente no momento da realização do pedido que ainda deverá ser aprovado por dois médicos e por uma comissão de avaliação.